Oi pessoas, Elzinga aqui. Se você é do tipo de pessoa que conhece só a capital dos estados brasileiros, então hoje vai se impressionar ao conhecer a segunda maior cidade que esses estados têm. E eu tenho certeza que muitas você nunca ouviu falar. Então já mete o dedão no like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. E sem mais delongas, bora lá. Começando pelo Acre, a segunda maior cidade de lá é Cruzeiro do Sul com 90 mil habitantes, popularmente conhecida como Cidade das Ladeiras, porque o restante do Acre é super plano. Aqui vai a justificativa disso. A Ladeira do Bode, a Ladeira da Remela, o Morro dos Quibes e a Estrada Tiro ao Alvo. Cruzeiro do Sul se desenvolveu principalmente pela influência dos missionários alemães da Igreja Católica e um exemplo disso é a imponente Catedral de Nossa Senhora da Glória com características germânicas. Mas outros destaques da cidade são o Rio Croa e seu tapete verde que atrai muitos turistas, o Igarapé de Águas Pretas e, claro, o Parque Nacional da Serra do Divisor, que se divide em outros municípios também. Indo pro Alagoas, a segunda maior cidade é Arapiraca, com 230 mil habitantes, que fica na região do Agreste, um lugar que no passado cresceu por conta da cultura do fumo e mais tarde migrou pra produção de hortaliças. Arapiraca, em dado momento, já foi uma das cidades do Brasil que mais geraram empregos. O grande destaque da cidade é o Planetário Digital Municipal. Já no Amapá, a segunda maior cidade é Santana, com seus 125 mil habitantes, o menor município em área do estado conhecido como Cidade Porto, por justamente abrigar o Porto do Amapá. Coisas interessantes por lá é fazer o passeio de trem pela região, de barco pelo rio Matapi e visitar a Igreja Matriz de Santana. E tirando Manaus, no Amazonas, a segunda maior cidade do estado é Parintins, com 115 mil habitantes, um lugar acessado por avião ou por mais de 40 horas de barco subindo o rio Amazonas. Parintins é uma cidade histórica do século XVIII e é famosa mundialmente por conta do Festival Folclórico de Parintins, um patrimônio cultural brasileiro que mistura o bumba meu boi com lendas indígenas. Indo pra Bahia, a segunda maior cidade do estado é Feira de Santana, com 620 mil habitantes, que ao mesmo tempo é maior que todas as cidades do interior do Nordeste, do Norte, do Sul e do Centro-Oeste. Feira de Santana foi a primeira cidade de toda a América Latina a ter um plano diretor, além de ser uma das 100 melhores pra se viver no Brasil. Um dos motivos pelos quais a cidade é conhecida é por sediar o maior carnaval fora de época do país, a famosa Micareta de Feira. No Ceará, a segunda maior cidade é Calcaia, com 370 mil habitantes, um dos principais polos turísticos do estado, sendo Cumbuco o grande destino procurado pelos visitantes, principalmente pelas lagoas, pelos rios, pelas dunas e pela prática de esportes como o surf e o kitesurf. E se você pensa que só a Brasília é no Distrito Federal, pois saiba que há inúmeras outras regiões administrativas, porque é assim que as coisas se dividem por lá e não em municípios, como no restante do Brasil. A maior, no caso, é Ceilândia, com 350 mil habitantes, e a segunda maior região administrativa do Distrito Federal é Samambaia, com 240 mil habitantes, um lugar criado com a intenção de abrigar as famílias de baixa renda que migravam para a região de Brasília. Indo para o Espírito Santo, a segunda maior cidade é Vila Velha, com 500 mil habitantes, e aqui vai uma curiosidade. A capital Vitória é a quarta maior cidade do estado, que é algo bem incomum no Brasil. A maior cidade é Serra, mas falando de Vila Velha, essa é uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada em 1535 e que já foi capital do estado até 1549. Por lá se destaca a Festa da Penha, um dos maiores eventos religiosos do Brasil, e também o Convento da Penha, que é um dos santuários mais antigos do país e um cartão postal da cidade. Vou deixar um card aqui em cima, com um vídeo que eu fiz mais detalhado sobre absolutamente tudo de Vila Velha pra você assistir depois. Seguindo no estado de Goiás, a segunda maior cidade é a Aparecida de Goiânia, com 600 mil habitantes, e pasmem, ela é mais antiga que a própria capital do estado. Por lá se destacam as indústrias por conta da geografia da cidade, o que não permite que o setor primário se desenvolva, e o mais incrível é que em 2020 a Aparecida de Goiânia foi uma das três cidades do Brasil que mais impulsionaram o crescimento das indústrias. No Maranhão, a segunda maior cidade é a histórica Imperatriz, com 260 mil habitantes, a principal porta de entrada pra quem busca visitar a Chapada das Mesas, que é um parque nacional com mais de 160 mil hectares de área dentro do Cerrado. Alguns destaques da cidade são a Praia do Meio, a Praia do Cacau, a Praia da Bela Vista, a Catedral Nossa Senhora de Fátima, a Igreja Matriz Santa Teresa d'Ávila e o Calçadão de Imperatriz. Falando do Mato Grosso, Várzea Grande, com 290 mil habitantes, é a segunda maior cidade do estado, ao mesmo tempo que tá coladinha na capital Cuiabá e divide a mesma cultura e os mesmos costumes, dada a semelhança histórica das duas. O curioso é que a cidade foi fundada em 1867 durante a Guerra do Paraguai como um acampamento militar com a finalidade de prender os paraguaios que viviam em Cuiabá. Já no Mato Grosso do Sul, a segunda maior cidade é Dourados, com 230 mil habitantes, uma das principais passagens para quem busca visitar Bonito, o Pantanal e o Parque Nacional Serro Corá. Um dos grandes destaques da cidade certamente é a única reserva mundial que abriga 3 etnias indígenas e onde moram mais de 15 mil pessoas. Em Minas Gerais, a segunda maior cidade é Uberlândia, com seus 700 mil habitantes, um lugar moderno, mas que ainda mantém suas tradições e sua arquitetura histórica. Essa definitivamente é uma das cidades que mais se destacam no Brasil por vários motivos, principalmente pela localização privilegiada no Triângulo Mineiro. Mas alguns atrativos interessantes de Uberlândia são o Mercado Municipal, o Parque do Sabiá, o Parque Victorio Siqueiroli, a Praça Clarimundo Carneiro, a Praça Tubal Vilela, a Praça da Bicota e a Avenida Rondon Pacheco. Mas o mais legal de tudo é saber que na cidade existe um bairro chamado Morado do Sol, que as ruas têm nomes dos personagens do Chaves. Tem Rua do Ionho, tem Rua Dona Clotilde, seu barriga, Chaves e por aí vai. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca. Você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, que tem sempre curiosidades e outras coisas legais sobre o nosso Brasil. O link tá na descrição junto com o da minha loja de camisetas, a Tushirts, que faz camisetas personalizadas de cada região do Brasil. Caso você queira contribuir com a produção desse tipo de conteúdo, é só entrar lá, escolher uma e levar pra casa. Fica a dica. Eu fico feliz, você fica feliz, é a fórmula da felicidade. Voltando, vamos ao Pará e sua segunda maior cidade, que no caso é a Nanindéua, com 530 mil habitantes. A Nanindéua possui nove ilhas que são frequentemente utilizadas, além de outras que servem de exploração pelos ribeirinhos e mais algumas que são áreas de reprodução biológica da floresta amazônica. Alguns dos principais destaques da cidade são a Ilha de João Pilatos e os inúmeros festivais temáticos como o do Açaí, o da Macaxeira, da Ilha de Sorocaba, da Boa Esperança e por aí vai. Na Paraíba, a segunda maior cidade é Campina Grande, com 410 mil habitantes, um dos principais polos industriais da região Nordeste, além de ser um importante polo universitário e ter uma forte participação na área tecnológica, na produção de softwares e na informática. E é lá que se comemora o maior São João do mundo, ou o segundo maior, de acordo com o pessoal de Caruaru. Mas o fato é que o evento dura 30 dias. Alguns destaques em Campina Grande são o açude velho, um dos cartões postais da cidade, o Museu dos Três Pandeiros, obra de Oscar Niemeyer e a Feira Central, reconhecida como um patrimônio cultural do Brasil. Indo pro Sul, no Paraná, a segunda maior cidade é Londrina, com 580 mil habitantes, a pequena Londres e a capital do café, além de ser a cidade mais transparente do estado, segundo a Controladoria Geral da União. Londrina é destaque em várias categorias como Educação, PIB, IDH, Cultura, Esportes, etc. E vou deixar aqui em cima um card pra você que quer saber mais sobre ela, que assim esse vídeo não fica muito longo. Mas, se eu puder ressaltar um atrativo londrinense, certamente é o Lago Igapó. E como você deve ter percebido, a nossa lista está indo em ordem alfabética. E o próximo estado é Pernambuco, com Jaboatão dos Guararapes e seus 710 mil habitantes como segunda maior cidade. E se você percebeu que eu falei que Feira de Santana era a maior cidade do interior e Jaboatão tem mais habitantes que ela, isso se dá porque a cidade pernambucana fica na região metropolitana da Grande Recife, então não é considerada uma cidade do interior. Bom, Jaboatão dos Guararapes é considerado o berço da pátria por ter sido o palco das principais batalhas contra os invasores holandeses em Pernambuco. É uma das cidades mais bonitas e mais antigas do Brasil e é rica em monumentos históricos. Alguns destaques importantes são o Parque Nacional dos Guararapes, o Monte dos Guararapes, a Igreja Nossa Senhora dos Prazeres e a Festa da Pitomba. Próxima cidade é Parnaíba, a segunda maior do Piauí, com 150 mil habitantes e uma das 4 únicas litorâneas do estado. Parnaíba, como o nome já deixa explícito, é o portal de entrada para o Delta do Parnaíba, o único em mar aberto das Américas. Além disso, são muitos os monumentos históricos tombados pelo IPHAN que são encontrados por lá, principalmente para os lados do Porto das Barcas. Mas falando em destaques, eles são o Delta do Parnaíba, óbvio, a Praia do Coqueiro, a Praia Pedra do Sal, o Centro Histórico, a Lagoa do Portinho, o Museu do Trem em Maria Fumaça e o Casarão Simplício Dias. Próxima parada, São Gonçalo, a segunda maior cidade do Rio de Janeiro, com 1 milhão e 100 mil habitantes e uma história que remete a 1579. São Gonçalo se desenvolveu devagar através dos trilhos dos bondes e das ferrovias, mas durante a Segunda Guerra Mundial foi uma cidade que teve uma ascensão estratosférica. Não é uma cidade muito turística ainda, até porque compete com Niterói, a capital Rio de Janeiro, mas vem se destacando por conta de alguns atrativos interessantes, como a Praia das Pedrinhas, o Parque Ecológico das Pedrinhas, a Praia da Luz, o Maciço do Itaúna, que muitos dizem ser o antigo vulcão, a Fazenda do Colubandê e o maior tapete de sal em homenagem ao Corpo de Cristo da América Latina. No Rio Grande do Norte, a segunda maior cidade é Mossoró, com 300 mil habitantes, o maior município em área do estado, além de ser um dos maiores produtores nacionais de petróleo em terra. Mossoró também é famosa por ter abolido a escravidão 5 anos antes da Lei Áurea, de ter resistido ao Bando de Lampião em 1927 e de ter tido o primeiro voto feminino do Brasil em 1928. É lá também que ocorre o Alto da Liberdade, o maior espetáculo brasileiro em palco ao ar livre. E no Rio Grande do Sul, a segunda maior cidade é a minha querida Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, com 520 mil habitantes. Caxias é uma cidade centenária que traz junto consigo a história dos primeiros imigrantes italianos, mas, apesar disso, ainda é bastante desconhecida por muitos brasileiros. É o segundo maior polo metal mecânico do Brasil, a quinta cidade mais limpa, além de figurar com os melhores IDHs e PIBs do país. Vou deixar o Tucard aqui pra você descobrir os encantos da pérola das colônias, como também Caxias é conhecida. Alguns destaques da cidade são a gastronomia tipicamente italiana e a Festa da Uva, que curiosamente foi onde ocorreu a primeira transmissão a cores para a TV brasileira em 1972. Em Rondônia, a segunda maior cidade é Giparaná, com 130 mil habitantes, um lugar conhecido como Coração de Rondônia, por ficar no centro do mapa do estado, além de ter uma ilha chamada Ilha do Coração, que tem um formato que lembra bastante a figura. Giparaná foi colonizado por diversos povos no passado, principalmente vindos do Nordeste durante a Grande Seca. Mas mesmo assim mantém as suas raízes indígenas, se desenvolveu principalmente por conta da extração do látex no passado e pela descoberta de diamantes na cidade. Alguns destaques são as Águas dos Rios Machado e Urupá, o Museu das Comunicações Marechal Rondon, o Teatro Dominguinhos e a Expo Gipa, um evento que reúne mais de 300 mil pessoas anualmente. Em Roraima, a segunda maior cidade é Rorainópolis, com 30 mil habitantes. Eu sei, é pouco, mas considerando que Boa Vista, a capital, tem 430 mil e que esse é o estado com o menor número de municípios, então tá tudo certo. O grande destaque da cidade é a Pedra da Linha do Equador. Em Santa Catarina, novamente, algo curioso acontece porque a maior cidade do estado é Joinville e a segunda maior é a capital, Florianópolis, a única que vai aparecer na nossa lista e que tem 510 mil habitantes. Eis uma cidade que fala por si só. Florianópolis é uma das cidades mais bonitas, mais procuradas do Brasil, é cheia de morros, praias, trilhas, história e além de ser super turística, também tem uma economia forte nas tecnologias e nos serviços. Floripa tem uma elevada qualidade de vida com a melhor pontuação dentre as capitais brasileiras. É um dos principais destinos turísticos do país, sem falar nas inúmeras opções do que se tem pra fazer pela cidade. Eu vou deixar outro card aqui pra vocês caso queiram conhecer mais sobre a Ilha da Magia. Próxima cidade, Guarulhos, no estado de São Paulo, com 1 milhão e 400 mil habitantes. A maior cidade brasileira tirando as capitais. É lá que fica o maior aeroporto da América Latina, o de Guarulhos, que caso você não saiba, não fica na cidade de São Paulo como muitos pensam. Guarulhos é um importante centro estratégico de distribuição e logística no Brasil e seu maior orgulho é ser onde se revelou o Grupo Maronas Assassinas. Seguindo pra Sergipe, Nossa Senhora do Socorro, com 180 mil habitantes, é a segunda maior cidade do estado e que já foi uma cidade de dormitório, mas que atualmente é uma das que mais crescem em todo o Nordeste, principalmente por conta das riquezas minerais. E pra finalizar o vídeo de hoje, vamos a Araguaína, em Tocantins, a segunda maior cidade, com 180 mil habitantes e que já foi a maior cidade do estado lá no passado. Aliás, Araguaína tinha tudo pra ser a capital de Tocantins, mas por razões políticas e econômicas, e pelo fato de Palmas ter sido planejada, acabou ficando só nos sonhos dos habitantes. Alguns destaques da cidade são o Parque Simba, o Parque das Águas e a Cachoeira Véu de Noiva. Bom gente, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem porque assistiu até aqui. E se você já conhece alguma dessas cidades, utiliza a hashtag MeiaFotoNoMeuzinga quando publicar algo nas suas redes sociais que as melhores fotos serão repostadas. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.